Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Patife e é com muito orgulho que eu trago pra vocês o UFC 4, mano, lançou hoje o game e a gente vai começar a nossa carreira, pra quem é das antigas aí do canal, já viu que a gente sempre tem uns joguinhos de luta que a gente manda aqui a gente sempre cria um personagem, uma história, então eu já apresento pra vocês Patife El Tigre Mendes, jovens sim, o nosso lutador nessa versão do game, eu já criei porque eu demorei bastante, escolhi todas as tatuagens e tal bastante coisa pra criar, pra você que quer pegar o jogo, gosta de criar seu personagem e a gente vai fazer ele, se não me engano eu coloquei ele como... ah é, então, por quê? porque Patife El Tigre Mendes, ele entrou na mão da luta, porque Mendes, chama ele de Mendes, El Tigre, treinava contra tigres em seu vilarejo no México sim, excelente, vai... ih, tá dando esse problema de vez em quando, tá mano, ignora enfim, a gente vai começar a carreira, eu tô aqui no menu porque a gente começa então é isso, ele treinava, ele entrou no mundo da luta porque ele treinava chutes contra tigres no México eu nem sei, tem tigres no México? eu não sei, talvez tenha, enfim, vamos pra carreira, vamos iniciar uma nova carreira juntos e de agora em diante já vai começar, infelizmente essa trilha que eu tô tocando não é a oficial do game, né porque senão, já sabe, vamos que vamos vamos pro ringue, pá, bem, pá tá viajar de tá viajar o o o o o o o você o o o o o o o Oh, yeah, babies! Começa agora a carreira de Tigre Mendes. Será que o jogo também começa no TUF? Tudo no lado certo? Eu disse que você iria fazer para o grande show. Agora, aqui estamos. O UFC debut, em torno de cor. O UFC promo-cruise aqui. Vamos fazer uma entrevista em alguns minutos. Mas, primeiro, eu preciso que você faça essa entrega. Height, weight, nickname, Bruce Buffer. Ele vai precisar de tudo isso, certo? Bruce Buffer! It's time! Nossa, faz tempo que eu não acompanho o UFC, mano. Não sei se muita coisa mudou. Mas, enfim, a gente vai aqui em Importar Personagem, que é o personagem que já está criado. Que está... Olha o Damien Maia aí. Pô, o Damien é maneiraço, velho. Que cara maneiro que é o Damien. Se tiver chance de trocar ideia com ele algumas vezes, velho. O maluco é muito massa. Enfim, peso médio, tá? A gente vai jogar. Eu acho que fica equilibrado. Trocação, tio. Tudo fica legal. Na verdade, antes de começarmos, e isso é fora do recorde... Não. Eu ouço uma história interessante sobre como vocês dois começaram a trabalhar juntos. Yo! Ele quer ouvir sobre a sua primeira luta! Ha! Ele quer ouvir uma boa. Ele odia quando eu falo uma história, mas... Oh, man. Eu nunca vou esquecer a primeira vez que eu vi esse cara. Ele estava ficando... Bustado. Ele parece como um zombie. Ele é uma dessas, let's say, amigas cartas que você pode encontrar na cidade, de volta de volta de volta. Great luta, não sei se você vai ver algo especial. Então, sim, esse cara pegou meu olho, porque o cara era todo bústado e bruxo. Você é tão crazy, você é tão... Mas foi uma total mistura. Foi claro que o inimigo era mais experiente. esse cara pegou uma batalha por dois rounds. Ok? Provavelmente ambos 10 e 8. Eles poderiam parar a luta fácil, mas... A bell sounds para começar a terceira luta. E esse cara... Ele ainda está vindo. Ele ainda está luta. Como se ele pensasse que talvez ele tenha uma chance. Não havia uma chance. Não tinha chance nenhuma. Como assim, velho? Você está pronto? Você está pronto? Mas... Oh my! Você sai desvantagem e não pode vencer. Sobreviver a este round será um desafio. É só isso? É só sobreviver? Ai! Tome essa bicuda na cara! Ai! Eu estou com isso aí. Calma, calma. Eu tenho que tomar muito cuidado nisso aqui. Eu preciso aprender os golpes ainda. Ah! Clássico! Perdi, 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 perdi. Uh! Ai! 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 bi 보� now! Ai ie. Hahahaha. Já sei, já sei. Vem, 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 vem. Bom bom, vem. Oh! Oh! Eh, oh! Boo, uh! ai, cacete, velho, eu tô apanhando muito, mano mas ele também tá tomando o outro o outro meu bloquinho tá na média, calma muitos comandos novos, muita coisa nova pra mim ai, lascou Vou perder Levanta, vai Levanta, 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 levanta Precisa levar pra cima, mano O meu giro não vai segurar muita coisa aqui, não, velho Ferrou, mano, meu giro foi embora Vai embora, vai Não vai dar, mano, não vai deixar Lascou Vou perder Não vai dar, não, vai dar, não, vai dar, não Eu tenho que fugir da barra vermelha, tá ligado? Só que não vai dar aqui, mano Vou perder, não vai dar não, mano Mano, muito difícil Mano, eu podia ter mudado a história, velho Se eu tivesse sobrevido a esse round, mano Tudo bem, eu ia perder provavelmente Porque eu tava apanhando Mas se eu tivesse sobrevido Pelo menos Ah, mano Mano, a gente começou com uma derrota, velho Caraca, é um início pesado Mas, nossa O treinador ali foi maneiro Falou, eu vi garra Eu vi potencial, mano Isso aqui não tá em iluminação de UFC Deixa eu ver se eu acho uma iluminação mais a cara de UFC Assim, assim, fica mais UFC, né? Pra que esse tá em tons de vermelho Assim, mano Assim tá bem mais UFC Beleza, bem melhor Mano, a gente começou apanhando No modo bem difícil Não tinha como ganhar, pelo jeito Vale, né? Depois que a gente zerar essa série Do Artigris Se vocês quiserem A gente pode fazer uma seriezinha Sabe que eu adoro UFC? Então, não vai ser um problema A gente pode fazer uma seriezinha Com algum lutador brasileiro jiu-jiteiro, né? Um patife de outra dimensão Um patife O gigante do UFC Não sei, mano A gente pode pensar A gente pode pensar Mas, enfim Bom, bom 5 segundos Let's go Work Work 3 2 1 And time Beautiful Hey, look who it is Hey, welcome to my gym Where champions are made I can tell from that last fight You got tons of hearts So I'm not surprised To see you back at it so soon And you got great physical ability too Thanks Now we just gotta work On that technique A little bit All right Some people think That fighting is simple Like checkers But you and I We know better, right? It's more like chess You have to have all the right pieces And know how to use them All right? The masters make it look simple But it takes hard work And an open mind I've seen you fight So I know you got what it takes Go get ready Come back and meet me here All right All right Welcome Thank you All right, let's go Back at it Get it Man É isso O bagulho é técnica Yeah Good I know this seems pretty basic You already know this But I always like to start With boxing fundamentals Right? Because in this game If you don't know how to throw them hands Put together some combinations And manage your stamina You're gonna end up Hitting nothing but air And suck and win That's true That isn't So Listen to my voice I'm gonna call out some instructions You follow Good Good Let's go All right Vamos lá Vamos começar a aprender Uns combos aqui Porque eu só sei chutar Quadrado direto de esquerda Beleza L1 é modificador Eu mantenho ele apertado Triângulo Ah, isso aqui é os ganchos Beleza, ó L1 é gancho Quadrado mais cis Ou triângulo mais bolinha Uppercuts Da hora Jazz no tronco L2 Quadrado Ou triângulo L2 mais L1 Eu dou gancho no tronco Beleza Uppercuts No tronco Ok Então L2 são baixos Beleza E agora Overhands Ah, tá Base destra É com a mão direita Beleza Combinações de boxe Dois golpes Rapidamente Uma após outra Pica uma computação Jab direto Quadrado triângulo Saquei Caralho, mano Bastante comando, velho Bastante combinação legal Antes do Jab entrar Eu tenho que dar o segundo comando Entendeu Beleza Beleza Já aprendi um pouco Nas técnicas de boxe Que antes eu não tinha muita noção Mas agora a gente já abre aí um leque de opções Entendeu De combos e tal Coisas que eu não tinha aprendido ainda Esse treino vai ser importante Pra gente aprender os primeiros movimentos Que a gente vai usar nas primeiras lutas Então vem, mano Vambora, ó Posso ganhar pontos de evolução como recompensa Completar o desafio do treino livre Posso gastar esses pontos Pra melhorar atributos E comprar habilidades Bloqueando Segura R2 pra bloquear Beleza Bloquei um Dois Mais um Vai Opa Tá L2 e R2 Eu bloqueio o tronco Beleza Tenho que lembrar Sempre que é L2 Eu jogo pro tronco Tanto golpes Quanto bloqueios Entendi Tem o pêndulo Beleza Golpes Pressione R pra baixo E quadrado É isso? Tá Gancho inclinado Pra cima Ele é enquadrado Ota Esse é louco, hein, mano Pra frente Com a Dx Ah, mano Então É muita combinação, hein, velho Caralho Mas o box é legal Vou dar um overhand aqui, ó Eita Overhand, mano Beleza, mano Beleza, mano Da hora Da hora A combinação de golpes É bem legal, mano O estilo de luta de box É bem legal Eu acho que eu tinha feito O Tigre ser Kickboxer Beleza 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 De a gente começar Um card de amador Ele me ensinou O básico do box Da luta de mão Eu posso ainda Arriscar uns chutinhos De vez em quando Mas eu preciso aprender Uns combos de pé Então isso vai ser Meio foda Eu coloquei ele Como kickboxer Eu podia escolher Alguns arquétipos Pré-definidos no jogo Que ia me dar Algumas vantagens E outras vantagens E algumas coisas Mas eu acho que o kickboxer De maneira geral Ele consegue ser bem versátil Agora de verdade Vambora Vambora mano Vambora Vambora amiguito O Tigre está En la cuadrita Ready Ready Fight Oh, oh Ow Ow Calma ó Bati aqui ó Boom Over Calma Meu combo é esse aqui ó Não tem a guarda levantada É importante Quando estiver Ao alcance dos golpes No TR2 para usar O bloqueio alto Beleza O que é o O que é o Vamos botar pressão Nisso aqui Vai Agora aqui, ó Caralho, meu soco não machuca nada, mano Esse combo aqui é bom, hein, mano, ó O cara é bem mais alto aqui, ó, mano Eita, serei meu vigor de desviando, hein Tá, eu tenho que parar de desperdiçar golpe, mano Nossa, que bicuda, velho Calma, vai, vamos lá Vai tentar dar um ganchão nele Se eu acertar esse gancho nele, eu acho que deve machucar bem, velho Ouch! Mano, eu entrei bons golpes, gastei bastante vigor Eu preciso fazer uma gestão melhor da minha energia, tá ligado? Isso foi um belo soco, hein, mano Um belo cruzado ali Aqui eu peguei também bem, mano Ele tá bem machucado, velho Caraca Errei bastante jab, tá vendo? Olha, mas, velho Os que eu encaixei assim, eu devo ter desnorteado o maluco, mano Beleza A gente tem que aprender só a gerir melhor as esquivas Gerir melhor alguns ataques, algumas coisinhas, tá ligado? Cara, é muito mais alto que eu, mano Isso tá me atrapalhando bastante, velho Pior que já é a segunda luta que a gente vem com o solo mais baixo É, 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 é É, 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 é Mano, eu tô apanhando muito, velho Eu tô apanhando muito Tem que proteger mais a cabeça Achei Meu vigor, meu vigor foi pro limbo Caramba, velho É muito difícil, mano Nossa, tô apanhando muito, velho Eu 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 tô apanhando muito, velho Tá bem foda, velho. Tá bem foda. Calma. Vou começar, ó. Soco baixo. Nossa, tomei. Mano. Desderubar ele, velho. Nossa, tomei um ganchão na boca, irmão. Esse segundo round eu acho que foi dele. O primeiro talvez tenha sido meu, mas o segundo SPA foi dele. Ele encaixou uns golpes melhores, tá ligado? Eu acho que eu tô batendo muito à toa, mano. Mas é que ele defende meio rápido, tá ligado? Vamos concentrar, velho. Eu não posso começar meu game contra a derrota, mano. Nossa senhora. E aí, velho. E aí, velho. E aí, velho. Nossa, que esquiva, hein, mano? Peguei o chute do piloto errado, calma. Tchau, tchau! Cara, tá muito difícil. Tá muito difícil, sério. Ele tá me levando muito fácil, mano. Um choquinho dele tá me deixando desnorteado já. Vamos lá. Tá foda, mano. Ele não tá dando nem espaço. Meu que aconteceu. Nem foi o inimigo, não aconteceu. Eu tô 3 segundos por meu mundo. Não! Eu não acredito. Eu falei velho. Eu vi os 10 segundos e eu falei, eu vou pra cima, velho. E foi um baita erro, mano. Nossa, véi. Mano. Eu consigo mandar revanche? Que revanche? Eu simplesmente vou jogar de novo. Oxi! Ah, não. Eu não queria fazer isso. É que eu vi revanche. Eu queria entender o que era isso, tá ligado? Ah, mano. Ah, mano. Que zoado. Não, porra. Perdi, perdi, velho. Ah, não gostei. Não gostei. Tipo, o jogo simplesmente deixou tentar de novo, tá ligado? Ah, bom. Vamos embora. Pô, mas é mais legal acontecer, né? E aí? Segue a história, tá ligado? Eu tava aprendendo. Agora ficou melhor já, ó. Ai, ai. Só porque eu falei também, hein? Não, 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 não. O Mauque encaixa bons ganchos aí, mano. O que é isso? O cara não é... Ah, velho, aprendemos, mano. Regacei na segunda luta. Na primeira eu apanhei. Vocês vão me desculpar. A gente vai estabelecer a nossa regra aqui, entendeu? A nossa regra da casa. Não vou poder fazer revanche assim, tá ligado? Mas é assim que o Tigre, Mendes, patisse o Tigre, chutava os tigres, entendeu? O Tigre fugia. Por isso que ele pegou o nome. Por isso que ele tem uma tatuagem de um tigre. É, tigre! É, mano, ok. É, eu não sabia desse negócio da revanche de novo. Eu fui testar e aí a gente vai fazer essa regra que não vai poder, tá bom? Foi bom porque nisso eu aprendi. Aquela primeira luta eu aprendi ainda alguns negócios da esquiva e tudo mais. Ganhei uns fãs, não lesionamos, evoluímos. É isso aí, mano. A gente fez um bom começo, tá ligado? Vamos ver. Eu perdi a primeira luta lá, que não contou. Essa aqui eu fiz a revanche e ganhei. Por nosso card, eu imagino que vai entrar a win. Mas achei esquisito ainda, tá ligado? Tipo, tinha que ter alguma coisa. Esse negócio da revanche tinha que ser um pouco mais, tipo assim, ser penalizado de alguma maneira, sabe? Tipo, ganhar menos pontos e tal. Eu não sei se isso acontece. A gente vai descobrir, tá ligado? Mas eu espero que vocês já estejam gostando, mano. O jogo tá legal, velho. O jogo tá divertido. Pô, o online dele deve ser legal. Mas eu sempre apanhava no online do UFC. Vamos ver se dessa vez as coisas mudam nesse UFC 4. Por enquanto, eu já me diverti. Por enquanto, já foi irado. Ah, ok. Agora eu vou aprender chutes. Chute, 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 ó. Tem o mesmo esqueminha, né, de combo. Beleza, chute baixo. Aí, ó. Segurei o L1. Chute alto. Segurei o L2. Body kicks. Chute no corpo. Ahn, tem troca de postura, pressionando R3. Eu não sabia. Cotovelada, R2. Ah, mas ela depende da base, ó. Ah, mas ela depende da base, ó. Hum, beleza. Beleza, beleza. Beleza, sempre jab, mas alguma coisa, ó. Jab, agora... Chute na cabeça. Caralho, esse combo deve ser brabo, mano. Beleza, mais um treino. É bom que a gente vai passar agora... A gente passou pelo treino de chute e soco. Em breve, a gente provavelmente vai passar também pelo treino de luta no chão, né, o treino de jiu-jitsu. Vamos lá. Ai, ai. Calma. Bloqueando sua cabeça, vai. Beleza. Mandamos três bloquezinhos. Bloque no tronco agora. Beleza. Ó, o bloco de baixo também serve com a perna. Ai, ai. Deixa eu circular agora. Beleza. Eu preciso escolher os movimentos depois, porque eu tenho uns movimentos que eu gosto mais, que entram mais rápido e machucam bem, tá ligado? E dê-lo sem espaço. Clinch. Eu quero ver você dominar esse clinch agora. Vamos lá. Beleza. Olha o clinchzão aqui. Ó, ó. Ó, esse clinch muito rápido, velho. Vamos lá. Agora, bloquear tudo. Eu quero ver você escapar esse clinch agora. Afastei, beleza. Beleza, aprendemos algumas coisas aqui. O clinch é bom, hein, mano? Beleza, mano. Beleza, 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 beleza. A gente vai pra outra luta. Eu quero ver se a luta já vai começar direto, entendeu? Se começar direto, a gente vai fazer mais essa luta. Aí eu acho que já vai jogar pro treino de Gil e já vai entrar uma terceira luta dessas lutas de rua, desses caras que não valem nada, entendeu? Acho que tudo isso aqui é um grande tutorial, tá ligado? Tá ligado, tá ligado, tá ligado. Vambora, mano. Tá ligado? Tá ligado. Tá ligado? Vamos pegar! Vamos pegar! Vamos pegar! Vamos lá. Vou clinchar, vou clinchar, velho. Troca a base. Que isso, velho? Que isso, velho? Ah, me puxou, me puxou, calma. Beleza. Opa, que isso? Grande empalda, grande empalda. Vai, vai, vai. Pou, 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 pou. Me segurou, calma. Eu quero levantar, mano. Eu quero levantar, eu quero levantar. Deixa eu respirar um pouco. Queimei muita energia, mas valeu a pena, mano. Não tem uns ganchos. Puta uns ganchos agora, hein? O maluco, velho. Caraca. Hum, aí tomei, aí tomei. Calma, calma. Out, out. Esse round é meu, mano. Eu não preciso esforçar tanto essa briga. Cuida da mãe, velho. Me clinchou, mano. Vambora, mano. Foi um bom round, velho. Eu não sei como esse cara não apagou. Teve uma que eu dei nele ali, velho, que ele ficou até todo molenguinha. Se eu aparecer, o boneco era de borrar. Olha. Olha, mano. Isso era pra ter acabado essa luta, né, velho? O juiz não puxar o fim da luta já mostra onde estamos lutando. Ó, foi esse aí, ó. Ó, as pernas negou. Tá até molinha, velho. Caraca, mano. Não, não dá chute no ar, velho. Tem que fazer esse chute no ar, velho. Tem que fazer esse chute no ar, velho. Ah, não é possível, mano. O maluco não cai, velho. O maluco não cai, velho. Out. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, ele zoou minha perna, velho. Meu amigo. Troca base. Corre, ele ferrou minha perna, mano. Caraca, velho. O maluco não bate, mano. O pouco que ele bate, ele me arregaça. Mal o tanto que eu bati nesse maluco, mano, nesse round, velho. Olha essa cotovelada na boca, mano. Nossa, tá barra. Tá barra. Acho que eu vou deixar ele me bater um pouco, mano. Pra ele queimar um pouco de vigor, tá ligado? O maluco tá full vigor ainda, mano. Não tô conseguindo tankar ele, mano. O maluco bate. Não tô conseguindo. minha perna esquerda sempre mano, vou ter que trocar de base velho Nossa! Nossa! Da bora! Fila da mãe! Vai! Sua! Nossa mano, essa luta foi embaçada velho, mas eu percebi, eu to errando muito golpe e quando eu erro golpe, eu perco vigor os caras dão poucos golpes e eles acertam mais, então eles ficam com mais vigor no final da luta velho, o que foi bom é que agora ele baixou a guarda e eu consegui acertar uns 3 chutes na cabeça direto, tá ligado? Mano, ele arregaçou minha base esquerda, mano, mano, que luta tensa velho e o juiz não acaba, o juiz não acaba Caralho, nenhuma melhoria, sério? Porra, mas tem que ter na revanche mesmo Ai, tudo a gente vai grindando, tudo a gente vai ganhando xpezinha, tudo a gente vai mano, esse aqui é jogo pra jogar por um tempo, hein mano, caraca Mas foi bom, foi uma boa luta, aprendemos mais conceitos, eu preciso, como eu já falei de novo eu preciso aprender a gerenciar o meu vigor durante a partida, errar menos golpes porque a hora que você encaixa, você tem que ir, entendeu? Você tem que evitar errar e eu tenho que também defender melhor os ataques dele, tá ligado? Ok, ok, isso é bom, traz isso! Agora, você provavelmente ouviu isso mil vezes que o jogador é o melhor espaço para um M.M.A. 5 Olha, eu não sei se isso é verdade 100% do tempo, mas o que eu sei é que se você é o melhor jogador, você dicta o que a luta leva a ser você pode manter ele, ou você pode levar ele para a terra e então o seu inimigo tem que adaptar, ok? Esse é o poder de jogador, tá ligado? Tá ligado? Ok, você prontos para o jogo? Prontos. Ok, então vamos! Beleza, vamos aprender um pouco de wrestling agora L2 mais quadrado Controle de luta agarrado e simplificado Use L para tentar a próxima levantada Se aproximar de uma finalização Ah, tá! Pra cima levanta, esquerda me aproxima de uma finalização direita uma posição de ground and pounce Beleza Jogadores de experientes podem acessar o painel de luta agarrada legado na configuração Pressione R em uma direção no painel para tentar a transição L2 para acessar a finalização Porra, bem mais legal hein, mano Bem mais complexo, eu tô indo na simplificada por enquanto Mas tudo bem Finalizar e levantar, beleza Então levantada Beleza 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 Guarda abaixo e evita derrubadas Ok Isso aqui hein Isso aqui eu queria prender, mas tudo bem Deixa eu soltar ele E aí Opa não, não é isso aqui não Beleza Ground and Pound Puxei pro ground and pound Pera Beleza Aí já puxa pra levantado Ok Tá Clincha Tem que clinchar ele Beleza Caraca É da hora Esse é legal hein, mano Beleza Você pode clinchar o cara e passar a rasteira pra jogar a luta pro chão Mais uma luta amadora Mais uma luta amadora Beleza Você tem as habilidades pra pagar as contas Isso numa Numa tradução mais localizada Seria Você segura as pontas Pra pagar as contas E aí Fiquem sabendo que Dana Wise tá na cidade pro evento e quer novos talentos pro Contender Series Uma vitória poderia te colocar na mira dele Eu sei que isso dá um pouco de pressão essa Mas se você acha que tá pronto podemos ficar de fora e procurar uma outra luta depois Eu vou entender perfeitamente o que você prefere Acho que ainda não tô pronto pra tudo isso Mais pra frente a gente combina uma luta diferente ou Não dá pra perder numa oportunidade como essa Eu tô pronto, irmão Essa é a real, mano Pô, como assim, velho? Dana Wise tá na cidade, mano Mano, eu tive duas lutas pra aprender, tá ligado? Apanhei muito? Apanhei muito Essa eu posso apanhar? Não posso Essa é a nossa chance É a nossa chance de entrar pro UFC, molecada É o tigre Mendes Patife, o tigre Mendes Eu vou demorar um pouco, vou decorar um nome Mas eu vou decorar É o tigre É o tigre é um bom nome Não sei se gostar, gente? É o tigre É, vai ser agora Olho Dana White aí Dana White tá na casa Agora, não deixe essa ruptura, ok? Estamos aqui pra trabalhar E se você faz o que você fez na gym Tudo vai cair no lugar Relaxa Prisca Bom Ficou Ficou Se sobra 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 Se Maar Não deixe os personagens Deixe quietos Mas, não esquece Eu vou cumprimentar Porque aqui é Ele está a play Mexicano Ó, sem golpe burro, hein, patifão. Beleza, sem tomar golpe burro também. Sem golpe burro! Opa, tomei. Calma. Será que eu consigo clinchar ele? Vamos tentar clinchar, hein. Vamos tentar puxar pro clinch aqui, ó. Calma. Opa, aqui, ó. Puxei pro clinch agora. Já joguei pro chão. Vambora. Ground and pound, ground and pound. Um ground and poundzinho. Ai, ai. Vai, vai, vai. Ai, é bom. Não, ficou ruim pra mim. Vou puxar minha finalização. Vambora. Cara, eu vou mandar o comando pro legado depois. Porque, tipo, aqui, você tá ligado que eu já podia tentar mandar o mata-leão, tá ligado? Chega, levanta, levanta. Acabou a energia, vai. Chegou, chegou. Sem golpe burro. Espera. Vamos esperar. Ele vai vacilar, ó. Aí, ó. E ele me levou pro chão, mano. Vou tentar uma finalização nele. Uma finalização, velho. Finalização por torção. Pra atacar com uma finalização por torção, usa L2 e R2 pra manter sua barra em cima da barra adversária. Pra escapar, usa L2 e R2 pra manter sua barra longe da adversária. Elas têm cores pra coincidir com os corners. Sutileza é a chave pro sucesso. Não dá direção rápida demais, vai dificultar a vitória. Beleza. Beleza. Que... Por que que não foi? Que... Por que que foi? Eu tava ganhando. Não bate burro, Patife. Não bate burro, Patife. Eu preciso economizar um pouco de vigor. Esse round é meu. Essa é a real. Pera, gente. O Buret tá bravo. A gente tá lutando na rua, né, velho? Então vocês entendem que cachorros fazem parte. Moleque, aproveitei o clinch e cravei, mano. Esse round é meu, velho. Esse round é meu. Dana White viu uma luta digna. Vários... Mano, eu quase finalizei. Eu achei que eu ia finalizar aquela luta. Tava muito achando que eu ia finalizar. Eu sou o corner vermelho, não sou? Não. Olha, mano. Eu arregacei esse round, velho. Gastei um pouquinho mais de vigor que ele. Tô com medo de como vai ser a recuperação. Pera aí. Ele obviamente voltou full life, né? Full vigor e eu não. Mas tudo bem. A melhoria do esquema. A melhoria do esquema. O alimento. B hundreds. lattaria do esquema. E aí? A melhoria da benchmark. Pera aí. A melhoria do esquema. Pera aí. Vou tocar de base um pouco. Ai caraca velho, volta pra base, pra base que eu to meio perdido nessa aqui. Vamos lá, vamos lá. Mano do céu, a trocação ta muito franca. Ó, agora eu vou aqui ó, ó. Ah, lascou, 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 lascou. Ai, lascou, tô tornadaço. Calmou. Levanta, 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 levanta. Não precisa levantar. Não, não dá, calma. Vai, 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 vamos levantar. Ok, ok, levantei. Beleza. Beleza. Fila da mãe velho, eu vou pro chão de novo. Fila da mãe, eu vou pro chão de novo, mano. Fila da mãe, tá jogando com o round e pound aqui. Tá bom. Eu nem sei se eu tava conseguindo ganhar ou não Eu acho que ele é o corner azul Eu acho que eu tava conseguindo defender Eu ainda não sei porque eu não finalizei naquele round Mas tudo bem Mano, bati muito, velho Dois rounds meus, mano É o terceiro round que vai definir Eu acho que eu vou tentar jogar safe E é aquela parada, entendeu? Só vou encaixar o golpe quando, tipo assim, foi inevitável, tá ligado? Mas eu já Calma, Mendes, calma Me puxou no chão de novo, calma Já vamos levantar direto já, não vamos dar tempo não Não gasta chute assim, empatia, cacete Queria clinchar ele, mano Deixa eu ver se eu consigo dar o clinch Ai, ele jogou pro chão de novo velho Epa, levanta que eu não vou Tem pé meu, tem pé meu Hey! O que é isso? I feel that my value Segurei, velho, 3 rounds É óbvio, mano, é óbvio 3 rounds é zero, né Eu tô ganhando poucos rounds Porque a gente tá lutando no bairro Embaixo ali do lado do posto, entendeu Daqui a pouco a gente vai tá na rede de TV, filho Mano, foi difícil Foi uma luta intensa, velho Porque conforme a luta vai se aproximando do terceiro round Tipo, cada golpe é muito definitivo, tá ligado Tipo, um soco pode fazer você cair, mano E eu bati, hein, velho Nossa, como eu bati, mano Caraca, eu tenho muito essa maneira de focar na cabeça, sabe Eu acho que um belo golpe na cabeça é muito da hora Mas eu tenho que distribuir mais meus golpes no corpo, assim Mano, os gatilhos a gente usa o tempo inteiro L2, R2, L1, R1 É o tempo inteiro Você tem que, mano, intercalando Nossa, é foda Ok A única parte do jogo do MMA que nós não temos cobrado Submissões Eu sei que você já fez um jogo antes Mas olha Mesmo que você não quer aprender como tapar pessoas com chokes e barras Você é certeza que você precisa saber como defender contra eles Ok, você não quer Herb Dean Você se acordar no meio do octagon Confira-me Ok, então vamos começar com as básicas Repetição é a madre de todas as habilidades Tril, tril, tril Vambora Vai me ensinar agora Jiu-Jitsu mesmo, né Beleza, já vamos jogar pro chão Finalizar Tem que achar na posição certa Finalizar Beleza, puxei Aí o minigamezinho Nananã É tudo questão de manter ele na barra Eu tô no corner azul dessa vez Ó o Buddy bravo O Buddy viu na TV agora ali o FD rolando Boa Aí joguei aqui ó de novo Ah não, levantada Tá mandando levantar Calma aí Agora tenho que escapar de uma finalização Beleza Aí eu tenho que só manter minha barra longe da dele ó Ai eu posso ir batendo nele ali ó Da hora, da hora Entendi Beleza Pacote completo mano Todos os quatro lados da luta Wrestling Soco Chute E finalizações A gente tem toda a base Nosso treinador é bom mano Rapaz, treinador é bom demais Agora falta o contato dele Será que vai ter mais uma luta? Pô, o Dan White já me viu lutando né Mano Eu lembro de ter colocado o meu personagem Pra ter a base de kickbox Eu não sei se dá pra mudar Mas eu não tenho plano de mudar Eu acho que kickbox vai dar uma boa variedade De soco e chute Que é o que eu gosto Mano, vai ter mais uma luta velho Vai ser um primeiro vídeo meio longo Ok, chute O trabalho está terminado Agora é hora de ter divertido Esse é o momento que nós estávamos esperando Você vai se desistir? Sim Bom Sua batalha é melhor do que isso Sim Sua batalha é melhor do que isso Sim Sua coltura é melhor do que isso Sim Você vem um longo prazo Você ganhou esse Você tem um shoto no contender Então o divertido realmente começa Você está com medo? Sim Então vamos lá Vamos embora, mano É a nossa chance Foi Moleque, zerei meu vigor velho O maluco baixou a guarda e tomou Opa, tomei Agora foi minha vez Ai, ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Estou tomando Estou tomando Ele me clinchou Ai, 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 ai Separa, calma Deu ruim, deu ruim Apanhei Estou tomando Opa, opa, ai, 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 ai Não vou clinchar ele, então. Ai, me levou pro chão. Calma, beleza. Vamos jogar pra um Round and Pound aqui. Vai, vai, vai. Vai levar mais pro... Vambora. Levanta. Lá, regacei o maluco na porrada, sério. Me levou pro chão de novo, ok, ok, ok. Aqui, ó. Esse é o que ele quer. Certudo. Mentira, ele ia conseguir escapar. Mas tudo bem, a gente conseguiu por quê? Porque eu bati muito mais do que apanhei, certo? Isso foi bom. A gente bateu muito mais, eu acertei muito mais. Machuquei ele bem. E no chão, eu consegui segurar a luta na finalização. Eu ganhei tempo, entendeu? Porque eu não sei se no chão ele é bom, tá? Não, eu bati muito, mano. Eu bati muito, velho. Sério. Acho que eu tô guardando um chute especial aqui, velho. Tô guardando o meu chute com a perna... Aquele chute de frente, assim. Aquela picuda aqui que pega no queixo. Pior que ele bate na cara e puxa pro chão. O Gabriel, Túnio... T recover. Não tem frig molecule. Tchau. 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 Vai, 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 vai! Vamos embora! Não, eu não queria finalizar não, mano. Eu queria Ground and Pound, eu queria Ground and Pound. Hum, deu ruim. Deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim. Levanta, levanta. Levanta que acabou o vigor. Isso não podia ter rolado. Ok. Vamos levantar já, não vamos deixar ele aqui no chão, não. Ai, caraca! Beleza. Vamos levantar, vamos levantar. Isso aqui não é bom pra gente não. Saiam. Goal! Témo. 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 Segure, 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 não tem caí não Beleza, aí eu encaixei dois cruzados mano no finalzinho da luta Eu acho que foi mais um round mesmo, ele tentou aquela finalização fiasco Eu sentei a joelhada nele, ele ficou... Mano, era pra eu ter acabado essa luta aí, velho Eu preciso aprender como que eu finalizo a luta depois que eu doei Mano, que já é a segunda vez que eu deixo um cara ali, mano, no bico do corvo, tá ligado? Olha, mano, essa joelhada na cara, velho Assim, pontuação já é nossa Especialmente a gente vai apanhar muito nesse round a ponto da pontuação, tipo, virar, tá ligado? Agora que eu preciso... Olha, ele não veio me cumprimentar, velho Que maluco sujo, mano Tomou Vai tomar mais Aqui, ó Aqui, ó Vambora Marreta, marreta Embora, mano Ó, a hora que você troca de base, é foda Porque a hora que você inverte a base, você tem que inverter os botões também A sua cabeça fica aqui, ó, joga aqui, ali, entendeu? Invertir a base, aí o jab muda pro triângulo, sai do quadrado Dar jab com o triângulo é foda Aí eu tenho que dar o over com o quadrado, pra ele bater com a outra mão Foi uma boa luta, foi uma boa luta Uh! How does that feel? Ha, ha, ha! Uh! Yeah! That's right! Let's go! Let's go! Ha, 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 ha! Uh! Pegando uns fanzinhos Pontinhos de evolução também Eu não sei depois se eu vou poder distribuir isso de alguma maneira Foi uma boa, foi uma boa luta Foi uma boa luta, senhores Foi uma boa luta E eu consegui me classificar, né? O Dana White já me conhece Assim, estamos de fato construindo uma carreira, certo? É um processo Luta de boxe, luta de kickboxing, luta de wrestling e luta de Brazilian Jiu-Jitsu Jiu-Jitsu brasileiro Ah, e agora eu posso escolher a minha dificuldade O jogo tá me recomendando jogar na moderada Hum... Cara CPU defensivo CPU extrema consciência defensiva Extrema agressividade na luta agarrada Cara, tá me recomendando na moderada Mas eu vou... Defensivo... Eu, a princípio, vou na moderada pro jogo num... Desculpa o Bunny, gente Eu vou na moderada, a princípio Porque o jogo tá me recomendando Porque eu não mandei tão bom Ganhamos um contrato Patif Mendes 5 mil a participação e 5 mil dólares por vitória O Dana White já assinou Eu estou assinando O Bunny tá bravo porque a campanha tocou E está na hora, ganha um troféu Profissional Eu vou aprender um pouco mais o jogo Pra tentar aumentar a dificuldade Eu não sei se o tanco é difícil ainda Mas talvez eu coloque Porque perder ia ser muito legal Eu acho que eu vou colocar no difícil Eu tô ganhando todas as lutas Deixa eu ver se eu consigo mudar Página inicial da carreira Página inicial da carreira Onde você recebe ofertas de luta E contrato do WFA ou do UFC Você também pode revisar Seus bônus contratuais Históricos de luta Classificação ou seu status Quer saber, mano? Eu vou colocar no difícil Eu já joguei muito UFC na minha vida Pra jogar o bagulho no easy Tá ligado? L3 Configurações Configurações de jogabilidade Dificuldade A gente vai jogar sim no difícil Certo? Que eu acho que vai ser bem mais legal Ok Vambora Vambora, manos Então é o seguinte Vamos jogar no difícil sim Esse foi o início Coloquei todo o tutorial Toda a parte de início No primeiro vídeo Eu não sabia que ia ser tão longo Os meus próximos vídeos O plano é Um treininho Uma luta Um treininho Uma luta Coisa curtinha Pra não ocupar muito o dia de vocês Mas esse início é o início, né, manos? E é aquilo A série continua Se vocês deixarem like também Então se você quer que ela continue É muito importante Você deixa um like, um comentário E compartilhe Senhoras e senhores Estamos juntos Muito obrigado Espero que tenham gostado do personagem De tudo Pensei bastante pra fazer Tô bem feliz E foi em 4K Então mais um motivo Pra vocês gostarem bastante É nóis, manos Tamo junto Um beijo Até a próxima Valeu E tchau E tchau E tchau E tchau E tchau E tchau